Salve salve bateras, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sodron Shop Hoje eu vou testar um kit da Pearl Masters MCT Complete em Maple Batera maravilhosa, acabamento, lançamento, então saca só o som Tchau Tchau Se você gostou do som dessa nave e quer saber mais detalhes, é só você acessar o link que está aqui na descrição Você vai ser direcionado ao nosso site, lá tem todas as informações, nosso WhatsApp de vendas Estamos te esperando e disponível para atendê-los Estamos juntos 100%, até o próximo vídeo, valeu!